Úrsula? Úrsula? Mas o que é que está acontecendo, Úrsula? A pia está toda entupida. Oh, mas controle-se, eu conserto isso. É um conserto fácil. Ah, não, de jeito nenhum. Desta vez eu vou chamar o encanador. Oh, não. Eles cobram 25 dólares a hora. E daí? Daí que eu mesmo conserto. Ei, Úrsulino! O que é que é, pai? Sua mãe aqui está com um problema. Na maior gravidade. Puxa, que problema? Procure resistir como homem, filho. Eu tenho que contar. A pia está entupida. Venha, vamos trabalhar. Oh, Deus! Tudo de novo? Toalha. Talco. Lula de borracha. A torquês. Qualquer paspalhão consegue desentupir uma pia. Hum, a água vem pra cá, sobe por ali, passa por lá e sai por ali. Oh! Não é melhor eu chamar o encanador, Úrsula? Acho que não. Acho que não. Eu mesmo conserto. Acho que o problema está aqui. Olá, Fred. Você poderia me emprestar o seu desentupidor? E quando você devolver, devolva também a minha enxada e as armadilhas pra marmota que pegou no ano passado! Oh, meu Deus! Oxudão! Você está ficando azul! Por que fez isso? Agora o desentupidor está preso no teto. Socorro! Socorro! Ursulino, onde está você? Ursulino, socorro! Onde está você, pai? Aqui em cima, paspalhão! O que é que você está fazendo em cima, pai? Vá, deixa pra lá e me ajude a descer. Oh, sua vida! Ah, está escuro lá embaixo. Ora, acenda a luz! Seu idiota! Essa é a chave do triturador de lixo! O que é? Por acaso tem uma cobrinha pra me emprestar? Come! Espera que ela te morda! Ah! O que é que foi, mãe? Ursulino, a cirola de seu pai estava dançando, bem aqui. Acho que você tem trabalhado demais. O que está havendo aqui? Ah, o que está havendo aqui? Ora, eu já devia imaginar! É aquele idiota do Ursulão! Ursulino, deve ter algum monstro aí. Me ajude a puxar essa coisa pra fora! Ursula, acho que é com você Ah, olá, Fred Você veio pegar suas coisas E agora o senhor sabe tudo Posso chamar o encanador? Sim, chame o encanador, Ursula E chame o médico também